Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Mentoria Multicloud. E hoje eu tenho o prazer aqui de estar conversando com mais um Bootcamper. Dessa vez eu tô aqui com Fernando Sainovic. E aí, Fernando, tudo bom com você? Tudo certo, Jay. Contigo aí. Tudo bem, cara. Grande prazer ter você por aqui. Um Bootcamper fera demais, que tá sempre participando dos desafios sempre indo pra cima. E antes de a gente começar, Fernando, eu queria só, se você pudesse me falar, como é que você me conheceu? Como é que você chegou até o The Cloud Bootcamp? Eu sempre gosto de saber um pouquinho, né? Como é que foi a jornada dos alunos até chegar a ser um Bootcamper? Eu tive uma propaganda do Instagram, cara, mostrando o teu trabalho, né? Aí eu já vim estudando há um bom tempo aí sobre o The Cloud, né? Aí acessei lá a plataforma pra ver o desafio, me escrevi, e foi assim que eu comecei o processo. Que legal, que legal. Então, no Instagram lá e por lá você me conheceu e participou. Isso. O desafio é lá no desafio, quando a gente abriu as inscrições do Bootcamp. Início do ano. No início do ano, você se inscreveu. Que bacana, cara. Que legal. Antes de a gente entrar na mentoria em si, né? Eu queria que você, se você puder, né? Eu sei que você é um cara forte de infraestrutura pelo seu perfil nos desafios, depois de observar isso, mas eu queria que se você pudesse me contextualizar, né? O que você faz hoje, né? Qual que é a tua função? E quais foram as tuas últimas funções aí nos últimos três a cinco anos? Só pra entender qual que é o teu background, né? Bom, vamos lá. Então, eu já tenho 21 anos de experiência em on-premises. Trabalhei 8 anos na Unimed de Criciúma, em Santa Catarina. Depois também 3 anos como funcionário público lá na Câmara de Vereadores de Criciúma e já tô há 13 anos na Companhia de Saneamento de Santa Catarina, que é a CASAM. Sempre, sempre nesses 21 anos, eu trabalhei na parte de infraestrutura. Lá no início da faculdade, né? Fui disputado pela área de desenvolvimento e pela área de infra. Acabei escolhendo ir pra parte de infra, né? E nesses 13 anos que eu tô na CASAM, é parte de infra de rede e estrutura de servidores. Entendi. Então, toda infra lá na CASAM é 100% on-premises hoje? Eu consegui agora, iniciando, levar o serviço de DNS pra nuvem, cara, mas o resto tá tudo on-premises. Que legal, que legal. Só pra entender então, né? Então, a maior parte da infraestrutura que você tá nesses últimos anos que você atua lá, a maioria tá em on-premises, né? E agora você tá, aos poucos, levando pra nuvem, a gente já fala disso. Mas a tua experiência é prioritária como analista de infraestrutura, com foco ali em servidores e redes também, é isso? Isso, correto. Legal demais, bacana. Analista de infraestrutura com redes. Eu tô anotando aqui só pra entender. Bacana. E aí você falou que já tem 21 anos de experiência. Quanto ano você tá na CASAM? Desculpa. 13 anos. 13 anos, bacana. Então, nos últimos 13 anos você tá atuando. E desses 13 anos, todos eles foram como infra com redes? É a mesma coisa? Sim, mesma coisa. Maravilha. Então, você é um cara muito experiente com infra e redes. Bacana demais. Show de bola. E considerando, né, a tua atuação no bootcamp multi-cloud nesse momento aqui, você entrou, né? Você já fez quais dos bootcamps? Já passou pro Google Cloud e agora OCI, né? OCI. Então, esses dois, basicamente. Esses dois. Então, você tá basicamente na metade do programa aí. Deu pra gente ter uma visualização, né? Do que um analista de infraestrutura vai fazer, né? Em ambientes na nuvem. E o que eu queria entender de você, Fernando, é antes da gente entrar mais a fundo nos teus objetivos de carreira, como que eu vou poder te ajudar? Eu quero entender duas coisas primeiro, né? Qual foi o estopim que te levou a se especializar em computação na nuvem, né? Provavelmente eu já sei qual é a tua resposta, mas eu quero ver qual foi o momento que você falou assim. Virou a chave. Eu vou aprender esse negócio, né? E aí, com isso, né? Qual foi a tua percepção quando você entrou no bootcamp multi-cloud? O que que você notou com isso, né? Se você puder me responder essas duas perguntas, vai me ajudar bastante a nortear aqui. Beleza. Então, ano passado, com toda essa questão que a gente tá vivendo aí de pandemia, né? Eu consegui dar uma agilizada nos meus horários e fui dar uma estudada em alguns assuntos que eu tava meio por fora. Conhecia já a parte de nuvem, mas nada muito a fundo, né? E a gente também tá numa fase de fazer migração de data center aqui na empresa. E eu fui dar atrasa de treinamento de cloud pra ver como é que tava o ambiente, né? Pra me analisar mais, pra ver o que que eu poderia sugerir lá pra minha gerência, né? Dessa transição que a gente tá de continuar em data center, de ir pra nuvem, mas pra ter um maior conhecimento, né? Isso na metade do ano passado. E quando eu fui atrás disso, eu vi que o mercado, ele tá bem avançado. A gente fica lá naquele normal de cuidar de servidor, de cuidar de redes e dá uma esquecida de como é que tá o mercado. Aí, me desvirou a chave pra um projeto que eu tenho aí, que depois a gente conversa no decorrer da mentoria, né? Isso lá, mais uma metade do ano passado. Aí, eu fiz todo um treinamento em AWS, né? Já tinha um background era da AWS quando eu comecei o desafio, né? E quando eu te encontrei lá, eu justamente gostei daquela parte. Não ficar focado em uma cloud só. É aquele velho problema que a gente tem em infraestrutura. Ou é Windows ou é Linux, né? Aquela eterna abrigou no desenvolvimento. Qual que é a melhor linguagem de programação? Eu sempre fui da ideia daquela que resolve o problema. Melhor custo-benefício. E a gente vê hoje no bootcloud que cada uma tem uma coisa boa. Então, você vai explorar aquilo que tem de melhor naquela, naquela outra. Concordo plenamente com o que você prega. Excelente, excelente, cara. Muito bom ver que você tem essa visão, né? Porque o grande erro que eu vejo que alguns dos profissionais, até mesmo de pessoas que ensinam computação na nuvem por aí, é que eles esquecem que o principal driver, o principal motivador de qualquer ação, até mesmo na sua carreira, né? Que está refletido diretamente com o que o mercado está fazendo, é naturalmente a tendência das empresas, das grandes empresas no mercado. O mercado que direciona, né? Não é o achismo da empresa A, não é o achismo do profissional B, não é aquela guerrinha chata e irrelevante, que não vai levar ninguém a lugar nenhum, dizendo, Ah, mas a AWS é melhor do que a Azure. Ah, mas a Azure é melhor do que o CI. Ah, mas o Google Cloud é melhor do que... Cara, não funciona, não é assim que o mercado. Quem emprega esse discurso tem total imaturidade, né? Total falta de visibilidade do mercado. E você vê isso claramente aonde, né? Aonde, olhando o que o mercado está fazendo, né? Você vê aí, não sei se você acompanhou recentemente, a maior empresa de telecomunicações do Brasil, né? A TIM fechando seus data centers e movendo para um ambiente multi-cloud. E eles olharam assim e falaram, Ah, não, né? Eu acho que a AWS é a melhor cloud do mundo, então eu vou fazer com a AWS. Ah, não, acho que a Azure é a melhor. Não, eles olharam o quê? Cara, eu tenho essas necessidades aqui do meu negócio. Quais são os provedores de cloud que resolvem melhor essas necessidades, com mais agilidade e com menor custo? E eles olharam e falaram, Não, beleza, eu vou eleger, então, esses provedores aqui que vão fazer o que eu preciso, né? E isso, por que eu estou falando isso? Porque isso impacta diretamente nas decisões que o profissional de tecnologia deve tomar, né? Não tomar decisão com base no que ele mesmo acha ou que o fulaninho que falou alguma coisa que não faz a menor ideia do que está falando, né? Mas olhar o driver principal, que é o quê? O mercado. E antes mesmo da TIM tomar essa decisão, de outras empresas tomarem essa decisão, como é que você infere isso, né? Eu já venho defendendo essa bandeira do multi-cloud muito antes de TIM migrar, muito antes de Oracle começar a falar de multi-cloud. Eu já vinha olhando isso há muito tempo. Por quê? Porque eu estou sempre olhando para as tendências e os executivos das empresas estão pensando. Porque é lá que as coisas vão se desvencilhar, vão se desvendar, né? Quando você tem... É o que você sempre fala, né? Quando você desenvolve a visão executiva, você já está anos à frente do mercado. Só que a maioria dos profissionais de tecnologia, o que acontece com eles? Eles estão dentro de uma caverna, às vezes. A gente, às vezes, está dentro de uma caverna, né? Está dentro lá do nosso mundinho, e a gente não está enxergando o que está acontecendo no mercado, né? Então, eu acho que assim, eu sempre encorajo todo mundo a duvidar o que todo mundo fala, até eu mesmo, né? Normalmente, eu só abro a boca para falar em coisas que eu tenho dados, né? Mas se outra hora você ver alguém e falar ah, não, vai com a AWS porque é melhor, vai com o Azure porque é melhor, vai com a Oracle Cloud porque é melhor. Cara, duvide, questione, veja dados, né? E eu acho que é exatamente essa linha que você seguiu, né? O que faz todo sentido. Então, muito bom ver, Fernando, o teu mindset, né? Como você tomou a decisão, né? De ir lá. Cara, como é que... Para onde que eu vou? Eu vou me especializar em quê? O que eu vou fazer, né? E aí você olhou e falou, não, beleza, então isso faz sentido. Bacana demais, né? E aí um ponto que você mencionou também, né? Que você tinha algum outro projeto, se você quiser, a gente já menciona isso ou ao longo aí a gente vai mencionando, mas o outro ponto que eu te perguntei também, né? Foi o ponto de... O seguinte, né? Você entrou no Bootcamp Multicloud, você começou a participar do programa, né? E você como analista de infraestrutura e redes on-premises, qual foi a sua percepção ao ver aquilo tudo ali acontecendo, né? Você achou assim, caramba, eu acho que isso aqui é só mais uma modinha ou a coisa veio para ficar mesmo e eu como analista de infra vou ter que remodelar os meus estilos? Qual foi a tua percepção disso? Com certeza, cara, isso veio para ficar e quem não se especializar vai ficar para trás. Não tem como dizer que é modinha, cara. A gente já vê aí que a AWS está há 15 anos no mercado, depois veio mais Azure, Google, OCI e Alibaba. Tem muitos players grandes aí ofertando infraestrutura muito mais barato do que a gente ter on-premises. Infraestrutura no Brasil é cara, né? Requer muito investimento. Então, é aquela velha história, né? No on-premises a gente sempre está adivinhando aquilo que a gente vai comprar. Se vai dar conta, se não vai dar conta. E acaba quase a maioria das vezes comprando muito além do que precisa. Gastando dinheiro que não precisa. A nuvem não, eu começo de pequenininho. À medida que eu preciso, eu vou crescendo. Então, assim, o futuro vai ser nuvem. Não tem como escapar disso. Exatamente. E é bom que você viu isso, né? Porque uma das profissões, eu acho que uma das funções que sem dúvidas vão ser mais impactadas, né? Daqui pra frente, tá? Eu acho que as pessoas que estão nesse momento acordando agora estão no momento ideal, né? Elas estão assim. A curva, ela está subindo, mas as pessoas que estão enxergando isso agora, elas estão pegando a crescente, né? Vai chegar o momento que vai estar lá em cima. É igual o Bitcoin, né? Bitcoin, há uns dois anos atrás, estava baratinho lá, né? Cara, hoje a parada explodiu, sabe? É uma loucura total. Mas, assim, eu vejo a questão do multi-cloud das empresas migrando exatamente isso, né? Como se fosse um gráfico que está em plena ascensão. E quem pegar agora nesse comecinho, né? E acordar agora, tem aí chances de remodelar as suas habilidades e de sobreviver, né? No longo prazo. E a função de analista de infraestrutura, analista de redes, analista de virtualização, analista de histórias, DBA, todas as funções convencionais que eram bastante orientadas ao mundo on-premise ainda, né? As processos manuais ali que a gente está acostumado. Isso tudo vai mudar, né? E a parte boa é que você já está vendo isso na prática e você tem, né? A possibilidade agora de se especializar naquilo que o mercado pede, né? Eu acho que esse é o ponto importante, tá? Algum ponto que você quer mencionar? Desculpa. Não, eu vejo que esses dias você colocou até uma pergunta de uma pessoa, né? Que disse, ah, se eu teria que voltar para ser estagiário agora para ser na parte de cloud. Não, eu já penso como tu pensa, cara. Eu já tenho todo um know-how de anos on-premise, cara. Eu vou me especializar agora. Eu vou para aquilo que o mercado está pedindo agora. Eu não vou reivindicar. Eu vou é para frente. Eu vou para cima. Exato, exatamente. Você vai... O que é o skill de multi-cloud das tecnologias satélites que estão ali, que as empresas estão cada vez mais adotando, né? A cultura DevOps, que traz uma série de outras ferramentas ali para automatização, que estão todas as pipelines. É tudo uma adição, né? Inclusive, em uma das multi-cloud nights, eu mostrei uma posição de analista de infraestrutura sênior, que o cara pediu o quê? O cara tem que ter um conhecimento de infraestrutura on-premises, né? Ele tem que conhecer on-premises e também conhecer computação na nuvem, também conhecer multi-cloud, também conhecer infraestrutura como código. Ou seja, provavelmente essa empresa dessa vaga está querendo o quê? Está querendo migrar o seu data center para ambiente multi-cloud. Quem é que vai fazer isso? O cara que conhece já on-premises e que adicionou o conhecimento que ele tem de on-premises e conhecimento de computação na nuvem, né? Exatamente. Esse cara que vai fazer isso. Dá um estagiário que começou a estudar computação na nuvem ontem, que não faz a menor ideia de um contexto on-premises que vai fazer isso. Não funciona, né? Não é assim. Não, é desse jeito. Exato. Então, a minha comunicação com todos tem sido cada vez mais com essa veia, porque eu sinto que as pessoas ainda ficam muito confusas com isso, mas eu acho que está cada vez mais clareando, né? Isso que é importante. Bacana, Fernando. Avançando um pouco aqui, então, nossa mentoria, né? Nosso bate-papo. O fato de você ter visto já, óbvio, você está na metade do bootcamp, tem mais dois bootcamps para passar ainda, né? E, obviamente, mas você já viu bastante coisa, né? Com o que você viu hoje no bootcamp? Hoje você é um analista de infraestrutura on-premises com foco em rede, né? Eu queria entender um pouquinho se, com o pouco que você já viu no bootcamp, se você já conseguiu visualizar qual, o que você vai querer seguir, né? O que você vai querer fazer a partir do momento que você completar, por exemplo, o bootcamp e falar assim, cara, agora eu me sinto preparado, eu já tenho o conhecimento base ali que eu preciso para, né? Ir para outros voos. O que você vê, né? Que você acha que você vai se posicionar num mercado multicloud após, obviamente, o seu processo de especialização? Ah, Jean, eu vou continuar querendo ser um analista de infraestrutura, talvez, focado em ambientes cloud que tem uma função especial para isso que a gente pode até comentar que eu estou, né? Anotei como insight aqui para te passar também, mas antes disso, eu queria entender o que você se vê fazendo, né? Nesse novo mundo que está se desenhando aí de multicloud. Fala um pouquinho disso. Então, como eu te falei, ano passado, quando eu comecei na cloud que veio aquela luzinha na cabeça, foi para realizar um sonho. Foi onde eu vi que eu poderia encontrar uma coisa que poderia realizar o meu sonho, que é a possibilidade de ter uma carreira internacional. Que legal! Então, você vai ver aquele insight, ó, esse, talvez, essa seja o diferencial que eu preciso ter agora para tentar esse sonho. Não que se eu não tivesse uma certificação CCNA, CCNP, algum competir, eu não teria um skill para tentar uma carreira internacional. Mas eu vejo que esse é o mindset do momento, é a tecnologia do momento para buscar isso. então, seria a chave, a virada de chave para mim foi isso, né? Então, o objetivo de chegar no final ali do nosso perfil multicloud ali, cara, é ter toda a base, ter todas as certificações iniciais ali, e depois eu vou escolher dois provedores, né, para seguir nas certificações maiores. Maravilhoso, maravilhoso. Excelente, cara. Ótimo, ótimo plano, né? Muito legal saber que você tem aí o desejo de seguir uma carreira internacional, né? A gente pode falar bastante sobre isso, né? Que é algo que eu vivenciei, né? E tenho vivenciado ainda dia após dia, obviamente, de uma forma diferente hoje, mas eu passei por todo o processo, né? E entendi, né? Ou seja, o teu objetivo final é seguir um sonho que você tem de tocar uma carreira, de tentar uma carreira internacional, tá? Isso aqui já está anotado, a gente vai explorar mais isso já, já. Mas antes disso, em termos técnicos mesmo, né? Hoje você atua bastante com infraestrutura on-premises, redes, né? Tudo aquilo ali. Em termos técnicos de funções, né? De posições que você eventualmente vai tentar um move, o que você acha que você pretende continuar fazendo? Se seguir mesmo a carreira de infraestrutura mais na nuvem? Ou você tem pensamento mais de ir por uma linha de arquiteto? Por que eu estou te perguntando isso? Você me falou no começo, né? Que você começou a estudar também para ajudar os teus gestores a entenderem o que eles podem fazer, né? Ou seja, você tem um mindset de advisor, alguém que é um conselheiro. Normalmente, que é um conselheiro, já tem, né? Um perfil para se tornar um arquiteto, né? Hoje você, como analista, né? Eu acho que uma transição muito comum, né? Um caminho de carreira que acontece bastante é o de arquiteto que foi o que eu segui, inclusive, né? E eu queria entender um pouquinho se é algo que você pensa e você tem em mente e fala assim, não, eu quero continuar sendo a lista de infra, talvez, né? Com outro nome que isso vai ter um outro nome na nuvem que a gente vai falar já, já. Mas, ou não, eu quero, né? Talvez ser um cara de arquiteto mesmo, eu quero ser um arquiteto que vai estar ali dando soluções, que vai estar criando coisas novas e eu identifiquei isso com base em duas coisas. A primeira coisa foi o ponto que você falou que você ajuda o seu gestor a tomar melhores decisões técnicas, isso é um ponto, e também, né, observando o teu desempenho no Bootcamp Multicloud, né? No Bootcamp Multicloud lá, o que a gente tem? Desafios práticos, projetos do mundo real. Em todo momento que a gente passava desafios práticos e projetos, você ia lá, implementava e levava a solução para o próximo nível. Você pegava aquilo e fazia um enhancement daquela solução. Ou você ia lá, não, vou colocar agora um load balzer, vou colocar um domínio, vou criar aqui SSL, por exemplo, né? Isso mostra também que você pensa fora da caixa, que é uma habilidade necessária para ser um arquiteto. Então, dito tudo isso, Fernando, fala para mim, né, agora em termos técnicos, já entendi o teu sonho, qual que é o teu objetivo de carreira, arquiteto ou continuar sendo infraestrutura, operações? Tá, então, complementando, Gens, eu concordo muito com aquela tua visão do TPI, ou do profissional de high performance. Tanto que, por mais que eu esteja na área de infraestrutura, eu sempre me especializei em desenvolvimento, em banco de dados, eu nunca larguei esses lados aí. Eu fiz já treinamento em C Sharp, em Java, em Oracle, com SQL, justamente para eu poder conversar com os meus colegas de empresa de frente para frente. Eu não sento numa mesa, eu fico lá escutando o meu colega da EBA falando as coisas e viajando, será que é isso? O que ele está falando? Ou com os meus colegas desenvolvedores, o que eles estão falando? Não conheço tecnologia? Não conheço... Não, eu sento e debato com eles de frente para frente. Então, é sempre para tomar as melhores decisões e eu sempre investir na minha carreira. Claro que eu tenho um foco mais em infraestrutura, e quando eu falei antes, ah, que a gente fica lá na nossa caverna, às vezes eu deixo de estudar um pouquinho de infraestrutura, porque eu já sei bastante infraestrutura, aí eu vou estudar outras coisas. Sabe? Por exemplo, a minha empresa, ela assina uma outra plataforma de cursos, e lá eu já tenho mais de 88 cursos feitos em várias coisas diferentes, porque eu gosto de conhecimento, eu sempre disse, conhecimento é uma coisa que ninguém se tira. Se eu sentar na mesa para conversar com alguém, eu nunca vou ter problema de ficar assim, assim, perdido na conversa. Não sou nenhum DBA, não sou nenhum civil ou também não sou um leigo. Então, então é sempre investir na minha carreira e sempre tento dar o máximo possível. Eu sei que eu dando o máximo possível, o retorno vem de alguma forma. Total. A gente falou, ah, que lá no Bootcamp, lá eu me dedico. Eu me dedico sim, porque eu quero mostrar que eu tenho capacidade e que eu consigo além do que o esperado. Exato, exato. O esperado, assim, o esperado todo mundo faz. Agora, aquele profissional de high performance que se destaca, não é uma questão de ser o melhor, pode realmente se destacar no meio da manada. Exato. Esse é o objetivo. Muito bacana. pessoal, se eu tiver a oportunidade de crescer para um nível maior de arquiteto, com certeza. total, cara. Eu acho assim, você já é um arquiteto sem nome, tá? pelos poucos momentos que eu estou conversando com você aqui, a forma, porque assim, eu identifico de longe, tá? Você vai ver as outras. Se você for lá na mentoria, multi-cloud, no YouTube, eu não falo isso para todo mundo, só para a pessoa achar que, ah, não, que legal, agora, ah, que legal, eu posso ser um arquiteto. Não, eu identifico de longe quem pode ser arquiteto e quem não pode ser. Por quê? Porque normalmente a pessoa que tem medo do novo, que não tem interesse de aprender coisas novas, que não se comunica bem, esse cara não pode ser um arquiteto, cara, a não ser que ele mude o mindset dele, né? Porque aquilo que você falou, né? Normalmente, o arquiteto, ele é um cara que ele é um trusted advisor, ele é alguém que a gestão ou os executivos confiam para ser um braço técnico para tomada de decisão técnica, né? Então, esse cara, ele precisa ser o quê? Ele precisa ser confiável, ele precisa estar antenado com todas as tendências, ele não precisa ser um deep specialist em tudo que ele vê, né? Mas ele precisa entender quando as pessoas conversam e argumentar também, né? Exatamente o que você mencionou agora. E eu acho que hoje, né, o pouco que a gente está conversando aqui, eu já identifico características claras de um arquiteto em você, muito embora que você talvez não tenha um título desse hoje, né? Mas você já tem as habilidades, tá? Sem dúvida nenhuma. E quando eu falo isso, habilidades técnicas e comportamentais também. Por quê? Não adianta mesmo você ser um arquiteto e não saber se comunicar, não saber se comunicar com clareza, não saber expor o teu ponto, não saber responder perguntas de forma pontuais e objetivas, né? Às vezes tem pessoas que são técnicas maravilhosas, mas você pergunta qual é a cor do sol? Aí o cara fala ah, não, porque o sol está lá no céu, né? Que está rodeado de planetas e aí depois ele dá uma volta para falar que o sol é amarelo, né? Então, não funciona. Então, comunicação também é um soft skill importante de um arquiteto, tá? Inclusive, não é incomum, Fernando, eu conversar com bootcampers aqui e eles nunca pensarem nisso, né? Um dos exemplos que eu queria até te encorajar, se você depois tiver tempo, assistir a mentoria que eu fiz com Wagner Munhões, tá? Wagner Munhões, ele é um bootcamper também que participou de turmas anteriores à sua e a gente bateu um papo, ele era um DBA Oracle Senior super dedicado, a única diferença entre ele e você é que você é um cara de infra, né? Com foco em redes, ele era um DBA de infra, mas ele é um cara super dedicado também que preocupa com a carreira e corre atrás de certificação, né? E a gente conversou e eu identifiquei nele, cara, que ele tinha um perfil também de arquiteto, de cara para trabalhar com cliente, para trabalhar com solução e eu falei para ele, Wagner, você já parou para pensar que você poderia, né? Dar um move desse? Porque ele estava ali anos parado dentro de uma empresa, né? como DBA Oracle, Senior ali, anos dentro de uma empresa, se não me engano, do ramo de autopeças, né? Nada de errado nisso, mas um cara com alto potencial, de alto calibre, né? Com alto potencial técnico, de comunicação, fluência em inglês, aquela coisa toda, limitado, né? Como se estivesse rodando um motor de Ferrari com chassi de Fusca, né? E aí, eu olhei para aquilo ali e falei, cara, você já parou para pensar nisso? Esses moves de carreira, você poderia dar esse move de carreira eventualmente, você poderia explorar essa área aqui, se aprimorar nessas áreas aqui, né? E aí, a mentoria passou, né? O tempo passou e aí ele começou a se dedicar, ele pegou aquilo ali, né? Um bate-papo mais ou menos igual esse aqui, ele foi lá, pegou, fez as certificações, se dedicou, né? E aí, cara, surgiu oportunidade na Oracle do Brasil, né? Ele foi, participou do processo seletivo, aquela coisa toda, né? Não foi fácil, várias entrevistas ali, eu acompanhei ele ali de perto, né? As entrevistas que ele fez, ele me falando como é que estava indo e aí, o resultado veio, cara, contratado para trabalhar como engenheiro de soluções cloud, né? Ou seja, é um arquiteto, né? Vai ter o cara ou o cara que tem o perfil de arquitetura, vai trabalhar com clientes, vai propor soluções, problemas complexos, e o cara deslanchou, né? E ele falou assim, eu tenho até a mensagem dele no WhatsApp aqui, que ele mandou, cara, já, a mentoria abriu a minha mente, né? Porque eu não tinha pensado nisso, né? E a minha intenção aqui é exatamente essa, né? A mentoria abrir a mente das pessoas, porque o que eu mais vejo é profissional com potencial reprimido, né? O potencial podia estar voando, ou o profissional poderia estar voando alto, mas estar ali às vezes reprimido, porque às vezes não tem direção, não tem uma orientação, e acaba ficando ali, né? E eu vejo o teu perfil bastante parecido com o dele, então eu queria até te encorajar, você assistir, depois dessa mentoria, até as pessoas estiverem escutando a gente, ou assistindo a gente também, assistir e fazer uma comparação do que eu estou te falando aqui, o que eu falei com o Wagner, que é bem parecido, tá? E aí depois você me diz o que você acha, tá bom? Então, legal. Então, eu já identifiquei também que você tem interesse, você tem perfil de arquiteto e de infra, né? E também que você tem um sonho de carreira internacional. Para eu partir para os insights aqui e você me falar, né? Quais são as dúvidas, talvez, que você tenha, tá? Que vão contribuir aí para a sua... Para você chegar no teu sonho, né? Que é onde você quer, que é o objetivo final dessa mentoria multi-cloud e a gente explorar ao máximo o que você precisa fazer para chegar no teu sonho mais rápido, né? Vamos falar um pouco disso, né? Quando você fala assim, carreira internacional, qual que é o teu objetivo? Você tem algum país em mente que você gostaria de se mudar? Você, hoje você, além do português, obviamente, como é que estão as suas habilidades de comunicação em outros idiomas? Fala um pouquinho disso para mim, Fernando. Por favor. Beleza. Eu teria preferência para ir para o Canadá e Estados Unidos, Jean. Seria os dois principais focos, né? Para eu seguir. E eu tenho o inglês intermediário. Maravilha. Tendo pré-escrita, compreensão e fala. Legal. Você consegue hoje, em inglês, se comunicar em termos de fazer uma entrevista, de entender o que as pessoas falam e ser compreendido também? Como é que você acha? Acho que sim. Acho que conseguiria encarar-se em problemas. Tá. Legal. Por que eu estou te perguntando isso, né? Porque o skill técnico não te falta e não vai te faltar ainda mais quando você se especializar em cloud, tá? Ponto. Só para você ter uma ideia, aqui nos Estados Unidos, se você digitar a palavra, né, sei lá, multi-cloud, cloud, ou qualquer um dos proveedores de cloud no LinkedIn de infiltrar para os Estados Unidos, são mais de 200 mil vagas, sem exagero, né? É chocante. São mais de 200 mil vagas hoje abertas nos Estados Unidos que precisam de pessoas com domínio de computação na nuvem, tá? Então, assim, vaga também não é um problema, né? No Canadá, obviamente, é um país que vai ter um número menor de oportunidade, mas é um país também que está sempre aberto, né, a novos profissionais que tenham habilidades em demanda, e a tecnologia sempre vai ser uma, né? Inclusive, o Canadá tem um processo imigratório, né, um pouco mais simples do que os Estados Unidos, tá? Então, legal, Canadá ou Estados Unidos, bacana, entendi. E sobre a parte do idioma, né, eu recomendo até que você fizesse algum teste rápido, tá? Só para testar mesmo, se você se sente confortável, né, de falar inglês, né, de se explicar inglês, é porque eu não planejei e não te perguntei isso antes, senão a gente poderia até bater um papo em inglês aqui e a gente vê no final, mas eu não vou fazer isso agora porque eu não te avisei isso antes, eu sei se você quer, você não vai fazer isso, tá bom? Mas, eu recomendo que você, assim, tenta ver, né, se você realmente tem conforto, como é que você faz isso? Treinando, tá? Treinando. Lá na comunidade de bootcampers, tem bootcampers que moram, por exemplo, no Reino Unido, né, tem bootcampers que moram na Austrália. Então, uma das formas que você poderia treinar também é postar lá e falar, pessoal, eu queria bater um papo aqui em inglês, eu queria ver alguém que mora em um país da língua inglesa, né, eu queria ver se a gente consegue abrir um zoom, talvez, um bate-papo para a gente treinar e você se sentir, tá? Se você ver que você está patinando, né, que você precisa ter algum ajustezinho ali aqui, que é normal, eu tive essa dificuldade quando eu tive a oportunidade de vir aqui para os Estados Unidos, né, o que que eu fiz? Para ser rápido, eu peguei um curso online com foco em conversação, tá? Eu sempre falo que eu fiz, o que eu fiz foi o EF, English, que na época era English Town e agora acho que está English Live, uma parada assim, entendeu? Eu fiz esse, por quê? Porque tinha professores nativos de outros, de vários países, não era só dos Estados Unidos, tinha de, da África do Sul, do Canadá, da Austrália, né, tinha pessoas de diversos sotaques, isso me ajudou bastante ao quê? Treinar a conversação, porque quando eu vim para cá, né, eu tinha que o quê? O meu maior desafio era dominar a conversação em termos de compreensão e de ser entendido também, tá? Então, essa, essa primeira dica que eu te dou, tá bom? Para você fazer um acesso do seu nível de inglês, né? E eu acho que, tanto com a comunicação ali ok, eu acho que isso daí já está dominado, tá bom? E agora, com relação à parte de oportunidades fora, né, deixa eu te fazer uma pergunta, a empresa que você trabalha hoje, você falou, a Kazan, qual que é a indústria dela? Ela é uma? É uma empresa pública de saneamento, acho que morou no Rio, né, acho que seria Cedai lá no Rio. Ah, Cedai, tá, então é uma empresa pública, né? Por que eu estou te perguntando isso? Por quê? Porque existem algumas formas mais que são internas quando uma empresa tem a filial no Brasil e talvez a sede ou uma outra branch ou uma outra, ou um outro campus em outro país, você consegue, você consegue usar isso, né, ao seu próprio favor no processo imigratório, que não é o caso que é uma empresa pública, ela vai estar, obviamente só no Brasil, né? E a última pergunta que eu queria te fazer com relação a isso é a seguinte, né, eu sei que você está há 13 anos nessa empresa, mas antes disso, você trabalhou em alguma outra empresa que também tem presença fora ou não? Não, já. Tá, tá bom, sem problemas. Só por quê? Porque aí eu estou, eu estou meio que desenhando aqui as possibilidades, né, com base no que eu passei também para você poder ver como que você consegue aplicar isso para chegar onde você quer chegar, tá? Então, nesse caso aqui, né, como você não trabalhou hoje em uma empresa que tem, né, uma presença fora, o que você vai precisar fazer, tá? Existem dois, existem alguns caminhos, né, alguns caminhos aqui que você vai poder explorar. Vou te dar o caminho, eu vou te explicar o caminho que eu segui para chegar aqui nos Estados Unidos de forma rápida também, você já até tenha visto em alguma outra mentoria de algum outro bootcamp, né, mas eu vou te explicar de forma rápida. Você já viu falar nisso? Não, esse dia você abriu uma caixinha lá no Instagram e até fez a pergunta como é que estava para ser sponsor aí nos Estados Unidos, como é que estava o mercado de sponsor para ir para ir. Aí tu deu até uma pincelada no assunto. Boa, boa, legal. Então, assim, eu dei uma pincelada, vou recapitular rapidamente aqui, né, quando eu estava na Oracle do Brasil e eu vim para cá, eu era funcionário da Oracle do Brasil e como a Oracle tinha uma filial lá no Brasil, existe um processo dentro do processo de visto americano que me permitiu aplicar para um visto chamado L1, que é um visto de transferência entre, de transferência interna, digamos assim, né, que a Oracle me trouxe do Brasil para cá e aí ela me deu esse visto, né, de L1. Quando eu cheguei aqui, aí eu já estava aqui e esse visto é um visto temporário, de trabalho temporário e normalmente as empresas de tecnologia usam para trazer a pessoa e quando ela está aqui elas usam esse visto como uma ponte para o Green Car, né, e aí foi assim que aconteceu, né, eu fiquei com esse visto L1 por uns dois anos e depois disso a Oracle aplicou para o Green Car, para mim, né, e aí o processo aconteceu e o Green Car saiu depois de dois anos mais ou menos, né, é mais ou menos isso, tá, só que qual que é a limitação desse visto? Precisa ser funcionário pelo menos um ano dessa empresa em território brasileiro para poder ser elegível, tá, então assim, não rola, né, sim, direto. Isso, exatamente, e uma outra forma, tá, que aí, aqui, eu quero que você entenda, né, e se todo mundo estiver assistindo ou ouvindo isso, que isso não é um conselho imigratório, porque eu não sou especialista em imigração, né, eu vou te falar o que que funciona, te dar algumas dicas com base no que eu já vi pessoas tiveram sucesso com isso fazendo, tá, porque o meu caso foi assim, L1 é B2, depois Green Car, tá, mas o que que eu vejo as pessoas fazendo e até cases de sucesso também, né, a questão do visto é B2 NW, né, e esse visto, ele é um visto, né, de interesse nacional dos Estados Unidos, que pessoas que têm habilidade de interesse dos Estados Unidos podem conseguir, né, podem se aplicar, se ela justificar que ela tem ali, cara, no teu caso, você tem, cara, mais de 21 anos de experiência com tecnologia, né, eu não sei qual que é o teu background técnico de formação acadêmica, você fez alguma coisa relacionada à tecnologia também? Ciência da Computação. Ciência da Computação, sou cientista da Computação, então assim, eu não sou advogado da imigração, mas eu tenho certeza que qualquer advogado, né, que vê o meu achismo aqui, vai olhar assim, vai falar, caraca, o que esse cara está fazendo fora dos Estados Unidos, eu quero ele aqui, né, as empresas querem ele aqui, então, o que eu recomendo que nesse caso você faça, né, que você explore isso, né, que você pense nisso, e, né, eu vou fazer, né, até uma propaganda gratuita aqui, que eu não estou ganhando nada por isso, mas de um escritório de advocação, de advocacia imigratória aqui em Orlando, tá, que inclusive eu bati um papo com o CEO deles essa semana aqui, né, porque cada vez mais eu estou vendo que bootcampers estão tendo esse objetivo, então eu falei, cara, faz sentido, né, talvez explorar alguma coisa para ajudar essas pessoas, né, que é a G Immigration, tá, eles têm um processo interessante lá, onde eles avaliam o seu perfil e veem se eles conseguem te ajudar a formular um caso, né, um caso imigratório para conseguir, né, comprovar a tua, o teu background técnico e justificar um eventual green card sem que você tenha uma oferta de trabalho previamente, tá, essa é uma das formas mais rápidas que eu tenho, tá certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou te passar o contato offline, né, no Slack interno, já que você é um aluno, vou te passar o contato offline dessa, de uma pessoa da AG Immigration, né, para você bater um papo com ela, se você tiver interesse, eles fazem uma consulta inicial gratuita para conversar e te explicar como que é e você analisar como funciona isso, né, e eu sei, né, o próprio Rodrigo ele me falou nesse call que a gente fez, eles conseguiram aprovar o green card de uma pessoa de tecnologia recentemente, né, e essa pessoa quando começou a aplicar para vagas aqui recebeu 90 ofertas de trabalho, tá, e ele falou isso assim, falou, se eu não tivesse visto isso, eu não ia acreditar, né, ele falou para mim aqui, e eu falei, pô, legal Rodrigo, então assim, existe um caminho e um caminho factível, né, porque muitas pessoas não conhecem esse caminho, eu mesmo não conhecia esse caminho quando eu vim para cá, eu não fazia a menor ideia, né, e é algo que sai relativamente rápido, né, se não precisar esperar talvez cinco anos, né, não é uma parada que demanda tanto, eu já vi ele falando que tem casos que levam aí em torno, sei lá, de, pode levar entre seis vezes e doze ou dezoito meses, não é uma coisa que você vai esperar eternamente, sabe, igual os indianos aqui quando vem para cá, né, eles têm que esperar dez anos para ter acesso a Green Carp, porque é por fila de nacionalidade, né, então é um negócio surreal, a gente não tem esse problema no Brasil, então assim, eu vou te passar esse contato e aí você dá uma olhada e bate um papo lá com eles, fala que você foi indicação minha, né, eu vou até sinalizar o contato lá também, falar que você vai entrar em contato, tá bom? E aí você vê se faz sentido, tá, para você continuar nesse processo aí imigratório e realizar o seu sonho, que assim, potencial técnico você tem, tá, ponto, eu não vou falar, eu nunca falaria isso se você não tivesse, porque eu acompanho o teu desempenho no bootcamp e o mindset também, tá, talvez coisas que você vai precisar desenvolver, se você notar que vai precisar, é o idioma, que é normal, mas isso não é big deal, você vai lá, desenvolve, acabou, e também esse ponto imigratório, tá, então esse é, esse aí é a questão do Estados Unidos, agora no Canadá, no Canadá, eu não tenho tanta propriedade para te falar, porque eu não vivi esse processo, tá bom? mas ele, eu tenho algumas pessoas, eu conheço algumas pessoas que moram lá, e eu sei que o Canadá também tem um programa de incentivo, né, para profissionais de tecnologia, tá bom? que querem morar no Canadá, tá, mas para você não entrar, talvez aí, de, tipo, sem nenhuma orientação, você pode fazer duas coisas, pode fazer uma pesquisa no Google, que tem aqui, deixa eu pesquisar o nome aqui, o site, na verdade, eu vou até te pingar o site no Slack, deixa eu ver aqui, Canadian, Canadian, Immigration for Tech, eu vou te pingar, eu vou te pingar um site da imigração do Canadá, né, que eles fazem, eles têm um formulário lá, né, para um visto especial também, para profissionais de tecnologia, eu vou te pingar esse link, você dá uma olhada, e tem um formulário que você pode preencher, e eles vão ver se você é elegível ou não, eles vão te fazer algumas perguntas nesse formulário, né, para ver se você é elegível ou não, tipo assim, ah, quantos anos de experiência você tem, né, qual que é a sua, qual que é o seu background técnico, né, e aí eles vão te dar, ah, não, você é elegível, uma vez que você seja elegível, aí você pode também correr atrás do quê? De um escritório de imigração, com foco em, visto para o Canadá, né, assim como a AG, Immigration, existem outros, né, você pode correr atrás disso, e também fazer essa consultoria, ah, que normalmente eles vão dar, né, para te ajudar a entender como que é o processo, né, e o que que você pode fazer? Você pode pegar esses dois processos, tanto dos Estados Unidos, quanto do Canadá, e bater os dois e ver, pô, para eu fazer o processo para os Estados Unidos, vai me custar tanto, e vai, e pode levar esse tanto de tempo, já para o Canadá, vai me custar um outro tanto, e pode levar esse outro tanto de tempo, e aí você vê o que que faz sentido para você, tá, só que o que que eu recomendo também, não vai só pelo país, tá bom, vai pelo tipo de lifestyle que você quer ter, tá, vai pelo tipo de vida que você quer ter, você é um cara que curte o que, você é um cara que gosta, você é do sul, né, então, eu não sei se você é um cara que gosta tanto de praia, se bem que em Santa Catarina tem praia, né, pelo amor de Deus, é, Floripa tem praias maravilhosas aí, né, mas assim, eu não sei se você é um cara que gosta mais de praia, ou um cara que gosta mais de cidade, porque o lifestyle vai empaquetar diretamente o tipo de lugar que você vai querer morar, vou te dar um exemplo, né, quando eu estava fazendo processo para vir para cá, teve uma oportunidade para morar em Utah, que é, cara, que é uma área de montanhas aqui, um estado aqui nos Estados Unidos, que é, tem uma cidade lá chamada Salt Lake City, que é uma, uma cidade assim, pequenininha, que é cheia de montanhas, aí nevoa e tal, é a parada mais interior, eu não gosto, tá, eu gosto que, eu, eu, tipo assim, eu gosto de ir nesse lugar só para descansar, eu sou meio agitado, então, eu não gosto muito de lugar muito parado, esse lugar, eu acho que é me deixar meio down, entendeu, então, assim, vale a pena você olhar também, pô, não, eu gosto mais de cidade, eu gosto de downtown, eu gosto de prédio, andar na cidade, pô, então, talvez faça mais sentido para você considerar cidades desse tipo, né, tipo, aqui nos Estados Unidos, né, exemplo, lá, a própria San Francisco Bay Area, lá no Vale do Silício, onde eu morei lá, antes de vir aqui para, para a Flórida, é, é uma, é uma área, né, pô, muito boa, assim, de se morar, mas tem um custo de vida alto, né, tem também Nova York, que é aquela loucura toda, mas tem gente que ama, e tem gente que odeia, né, tem Seattle, que é o polo da tecnologia de computação na nuvem nos Estados Unidos hoje, né, que a Amazon está lá, a sede da Amazon, a AWS está lá, a Oracle Infrastructure, a engenharia está lá, a Microsoft está em Redmond ali, que é do lado, então, assim, você tem que ver qual o lifestyle que você quer ter, se você é como eu, hoje, o que que eu quero, né, nesse momento? eu quero morar em um lugar que tenha um clima tropical, que tenha uma boa qualidade de vida, que eu consiga ter acesso a real estate, né, de forma, bons real estates, sem ter que pagar bilhões de dólares para morar em um bom lugar, né, e eu gosto de praia, né, eu gosto de praia, então, são coisas que, que impactam bastante, por isso que hoje, eu escolhi morar na Flórida, né, além, além do mais, a gente está a oito horas do Brasil também, né, então, assim, enquanto que lá na Califórnia, eu estava, né, porta a porta ali, era um pouco mais de 16 horas de viagem ali, entende? Então, você tem que considerar todo esse lifestyle que você quer ter, no Canadá, mesma coisa, pô, Toronto é uma cidade que está mais próxima do Brasil, porque está do lado de cá, e é mais o quê? Vibe urbana, aquela coisa toda, Vancouver está lá do outro lado, lá na costa oeste, e aquela pegada, né, um pouquinho diferente também, urbana, mas é diferente, então, você tem que entender também qual que é o lifestyle que você quer ter, né, porque isso impacta bastante, né, na tua felicidade ali, entende? Faz sentido, Fernando, o que a gente está falando aqui até agora? Está falando assim? Sim, sim, eu já tive algumas vezes nos Estados Unidos, já visitei a Califórnia, Las Vegas, Nevada, né, e na Flórida, na Flórida eu já tive três vezes, né, e de tudo que tu falou ali, eu tenho muito conhecimento sobre a Flórida, já tive várias e várias vezes, a questão da logística, ainda está rápido no Brasil, a questão dos imóveis, mais em conta do que lá no Norte, né, o clima é mais parecido com o Brasil, o ambiente é mais parecido com o Brasil, se eu pudesse escolher, com certeza eu escolheria a Flórida. Boa escolha. Aí poderia ser Miami, Orlando, Tampa, né, seriam as regiões que eu escolheria se eu tivesse oportunidade de dizer, não, Fernando, qual região tu quer? É a Flórida, né, aí depois eu escolher a localização mais precisa. Maravilhoso, cara, acho assim, uma ótima escolha, né, eu sou suspeito, mas assim, a Flórida é Flórida, né, cara, não tem como, Flórida é Flórida, mas assim, essas três cidades que você mencionou, você vai ter ali, sem dúvida, o maior número de oportunidades, acho que está bem claro isso para você, né, inclusive a própria AWS contrata, né, direto aqui na Flórida, eles têm presença, bastante vaga normalmente aberta em Tampa, Miami e algumas vezes em Orlando quando é remota, né, quando a vaga não precisa, hoje em dia até que com essa questão de pandemia todo mundo remoto, mas é algo também a se considerar, né, então bacana, então esses são os pontos aqui que eu, que eu vi, né, em termos de, de advice, né, que eu poderia te dar, para acelerar a questão da parte de carreira internacional, agora com relação, né, a tua carreira técnica em si, quais são as posições que estão extremamente em alta aqui nos Estados Unidos, e como está aqui nos Estados Unidos, para ser sem dizer que é a questão de tempo para estar em alta em todos os outros países do planeta, então é questão de tempo, tá bom? O que está em alta aqui hoje que você pode ver, né, e falar assim, cara, eu quero olhar job description dessas vagas, me especializar nisso, para estar com conhecimento redondinho quando eu precisar dele, né, que estão próximas do teu perfil, tá, eu vejo, eu vejo algumas hoje, tá, três aqui, a primeira delas é o arquiteto cloud, né, que você vai, que você normalmente encontra, essa daí é a mais comum, assim, em termos de nome, você vai encontrar que é a cloud architect, né, você vai ver essas vagas, ou solutions architect, ou cloud solutions architect, ou cloud engineer também ali, que algumas empresas usam esse nome também, né, essa é a primeira, tá, A segunda é que está bastante alinhada com o teu background de infraestrutura, né, e talvez até mesmo de suporte à produção, que é uma coisa que você faz hoje, provavelmente em ambiente on-premise, que naturalmente está crescendo bastante, né, com a questão da computação na nuvem, é a função do SRE, do Site Reliability Engineer. Já ouviu falar nessa função? Então, essa é uma das dúvidas que eu tenho, de focar na parte de cloud que a gente está vendo, ou ir para a parte desse SRE, que daí envolve bastante DevOps, Kubernetes, essa parte, né, qual a tua visão aí de... Maravilha, então vamos lá. Então, eu acho assim, cara, não existe os dois mundos andando separados, tá, os dois mundos vão andar juntos, por quê? Porque, para pensar comigo, imagina que a Kazan, né, ela vai migrar, sei lá, o teu CTO falou, daqui a três meses vão migrar para a nuvem, e ele escolheu dois ambientes, dois provedores de cloud lá, que ele vai migrar com base nas necessidades que ele tem hoje no seu workload local, né? Ele pega esses workloads e migra isso, né, lá para, sei lá, esses dois provedores de cloud. Depois que ele migrar para lá, ele vai ter que estabelecer, né, boas práticas, melhores práticas, práticas o quê? Para operar esse ambiente de forma eficiente na nuvem, né? Então, ele vai ter que ter, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que estabelecer uma cultura diferente do que ele tem no ambiente on-premises, né, é uma cultura completamente diferente, a forma que você monitora o ambiente on-premises é diferente da forma que você observa, faz a observabilidade de um ambiente na nuvem, a forma que você, né, opera backups on-premises é diferente de como você opera na nuvem. Então, ele vai ter que estabelecer o quê? Uma cultura diferente, né? E hoje, né, com esse ambiente cada vez mais rodando em ambiente multi-cloud, o que as empresas têm feito, né? Isso tem começado bastante com startups, que elas normalmente começam mais rápido, elas já começam nativamente na nuvem, e as grandes empresas têm cada vez mais abraçado isso, né? Que é o quê? Você estabelecer uma cultura que implementa DevOps e a cultura de SRE, que vai andar junto ali também com DevOps, né? A gente tem que olhar o seguinte, né? Só dar um contexto rápido aqui. SRE surgiu lá com um VP técnico lá da Google que criou esse conceito, o quê? Para operar a infraestrutura na nuvem, digamos assim, de forma confiável, né? E ele criou uma metodologia para fazer isso acontecer, que envolve o quê? Metodologias que envolvem novas ferramentas, como você vê o seu ambiente, como você monitora ele de forma proativa, que é a observabilidade, aquela coisa toda. E o DevOps, ele veio para o quê? Para otimizar e agilizar o deploy de aplicações e a questão de alteração de aplicações que rodam em ambientes multicloud. Então, você vê que os dois mundos de SRE e de DevOps, né? Eles, e de multicloud, esses três mundos, eles andam junto, né? Não dá para você andar de forma eficiente com o ambiente na nuvem, não faz muito sentido, sem implementar práticas de DevOps para acelerar a tua aplicação, né? O deploy da tua aplicação para fomentar a colaboração entre os times. Da mesma forma, não faz muito sentido também você continuar monitorando e operando da mesma forma que você opera on-premise. Aí entra o quê? A cultura do SRE, né? Que ele vai ter o quê? O mindset de infraestrutura de operações, mas com foco tremendo em automação, né? Em criar coisas ali proativas para evitar a indisponibilidade, né? Para manter o SLA e esse tipo de coisa. Então, são práticas que o mercado pede que estão conectadas com a multi-cloud. Elas não andam sozinhas, né? Elas não vão andar sozinhas. Elas não vão andar a... Ah, não. Essa empresa migrou para a multi-cloud e vai chegar lá e eles vão continuar operando da forma que eles fazem no on-premises. A não ser que eles não saibam o que eles estejam fazendo, que acontece também, né? Não é comum. Eles podem até querer fazer isso, mas não sobrevive. Você vai... E aí, as empresas vão usar a nuvem da forma incorreta, vão ter prejuízos e vão acordar um dia e vão ver a cagada que fizeram, né? Então, eu acho assim que esses skills, Fernando, eles vão andar junto com o multi-cloud. Então, o que eu recomendo que você tenha em mente, né? Você entender muito bem os provedores de cloud, blocos de construção, serviços, né? E aí, você entender qual vai ser o caminho que você vai tomar. Beleza. Se eu vou seguir um caminho de arquiteto, né? Ou seja, um cara que vai estar ali mais... Ele vai ser um cara técnico hands-on, ele vai ter muito mais comunicação ali com o cliente, ele vai, normalmente, desenhar soluções, aquela coisa toda. Ou se você vai tomar um caminho mais de um cara que vai o quê? Que vai manter um ambiente na nuvem, que vai estar ali, né? Dentro do time de operações, que seja um time de SRE, um time de DevOps, e vai manter essas aplicações rodando de forma óptima dentro desses ambientes multi-cloud. Você viu como é que tem um elo aí entre esses dois mundos? Faz sentido? Com certeza. Está tudo interligado. Um depende do outro. Exato. Então, é por isso que eu sempre falo, né? Essas tecnologias que a gente tem no Bootcamp multi-cloud também, que a gente coloca estrategicamente ali, como Terraform, Ansible, né? E tudo que a gente vê de DevOps, é justamente o quê? Para que cada vez mais você veja que essas tecnologias vão andar junto com esses deployers. Entende? Então, eu acho que o teu foco é esse. Agora, se você decidir ser um arquiteto, vai demandar que você invista mais energia em algumas outras áreas, como, por exemplo, eu quero ser um arquiteto. Beleza. Então, tem que investir cada vez mais em quê? Pô, eu quero investir cada vez mais em entender as tecnologias, quais são os benefícios dela, o que a tecnologia XPTO, né? Beneficia para resolver um problema complexo de negócio que eu estou vendo aqui. Você vai ter o quê? Uma mente mais aberta, técnica e também alinhada com negócio, né? Agora, se você focar assim, eu quero ser mais um SRE ou um DevOps Engineer, você vai precisar o quê? Dominar muito mais as ferramentas, existe os técnicos de forma hands-on, né? que uma empresa estiver pedindo, né? Do que, talvez, um cara que é um arquiteto que vai ser técnico também, mas não vai estar ali no dia a dia fazendo a coisa acontecer. Entende? Então, você tem que só que definir qual que é o caminho que você vai tomar. E aí, você, com base nisso, você criar um plano de ação que vai desembocar lá nas certificações que você vai fazer, né? Que vai ser, né? Elas vão ser definidas com base nisso e também as ferramentas que você vai investir conhecimento, né? Talvez se aprofundar mais em Terraform, se aprofundar mais em Ansible, se você ir para uma linha mais de, né? De um cara que vai estar com a mão na massa o tempo todo com aquilo ali, né? Investir em ferramentas de criação de pipelines também, entender como mais funcionam. Então, depende muito do caminho que você vai tomar, né? E aí, você tem que ter isso muito definido na tua cabeça. Entende? Sim. Essa é a dúvida que tem ainda. Qual o caminho a seguir? Isso que eu não defini ainda. Legal. Eu acho assim, cara, é aquilo que você tem que eu acho que a forma mais simples de você definir isso é o seguinte, né? Quando você atua mais como um arquiteto, você vai ser o quê? Você vai ser um cara que você vai ter que usar muito mais comunicação, você vai ter que, assim, não que o DevOps e o SRE não tenham, tá? Mas o DevOps e o SRE são caras que vão estar o quê? Normalmente, imergidos na operação, tá? O cara vai estar ali no dia a dia, né? Ah, beleza. Tem um novo projeto aqui. Como é que eu provisiono essa infraestrutura gigantesca aqui em duas horas com código, né? Esse cara vai ali, ele vai estar ali, vai desenhar. Como é que eu desenho o pipeline para fazer o deploy contínuo dessa nova aplicação? O cara vai estar ali com a mão na massa o tempo todo. O cara mais que está ali de operação. Enquanto que o arquiteto, ele é um cara que vai, ele vai usar bastante o skill dele de comunicação para conversar com as pessoas, para conversar com clientes, entender a necessidade do cliente, pegar essa necessidade, transformar essa necessidade, né? De negócio ali em um requisito técnico e aí criar uma solução para aquele problema de negócio. Ou seja, você vai ter que usar, né? Não somente a parte técnica, mas também bastante, desenvolver bastante a parte de comunicação e de negócio, tá? Como é que você define se você vai com um ou com o outro? Define com base naquilo que você gosta de fazer, né? Eu nunca recomendo as pessoas definirem com base no que, ah, não, deixa eu definir, né? Com base, sei lá, em número de vagas. Não somente isso. Por quê? Porque você pode até começar fazendo isso, você vai ir lá, né? Você vai ter sucesso, talvez, na primeira oportunidade, mas isso não se sustenta ao longo do tempo. Você vai ficar infeliz na sua função e pessoas infelizes que estão, pessoas que estão infelizes não conseguem evoluir, não conseguem, né, persistir. Isso impacta na produtividade, você não vai querer mais estudar, porque o negócio é chato, você não está feliz com aquilo. Então, o que você tem que definir? Como que você escolhe? O que você gosta de fazer hoje? E agora vai a pergunta para você aqui nesse momento. Você hoje se vê um cara que está ali, né, que gosta de conversar com pessoas, conversar com clientes, entender os problemas de negócio, que às vezes não tem nada a ver com a AWS, tá? Mas você tem que pensar, né, e como que eu vou dar solução para esse problema é que essa pessoa aqui que é da área de negócio XPTO está falando. Ela precisa de uma solução, né? Você vai estar ali para criar a solução. Você se vê fazendo isso, você gosta disso, você gosta de trabalhar em projetos, né? Projeto início, meio e fim ali, exemplo, uma consultoria, exemplo, né, você entra na Amazon, vai lá na Amazon, você é associado a um cliente, aí você tem que conversar com esse cliente, desenhar uma arquitetura, depois embora, vai para outro cliente. Você gosta desse negócio, ou você gosta de estar mais emergido em uma operação? Você gosta do dia a dia ali, né? Cara, eu gosto de estar aqui, no dia a dia, mão na massa, eu gosto dessa parada aqui, eu gosto de criar coisa nova, eu gosto de, sabe, aprender novas tecnologias implementais, e estar sempre ali com a mão na massa, hands on the deck. Eu acho que você, tendo esses dois mundos claros, eles vão te dar, né, você vai ter a noção total, né, do caminho Y aí que você deve seguir, né? Então, agora, a minha pergunta para você é essa, Fernão Sainovic. O que você gosta de fazer, afinal? Fala para mim aí. Ah, e nós temos um problema, já, porque eu me sinto confortável nos dois ambientes. Ixi, um bom problema, um bom problema. Adoro a parte de operação, de dia a dia, de resolver problema, mas também não tenho problema de encarar a parte gerencial, de alto nível. Não vejo dificuldades em encarar nenhum dos dois lados. Então, por isso que eu estou na área da carreira, qual o lado seguinte? Maravilhoso. Então, vamos lá, então. Se você é confortável com os dois lados, tá? Como é que você resolve isso, né? Você falou para mim, se eu sou confortável com os dois lados, certo? Você pode ser confortável com os dois lados, mas qual que é o lado que te desafia mais hoje? Qual que é o lado que te tira mais da zona de conforto? Tem que ter um, não é possível. Você tem que ter um assim, não, olha, eu faço as duas coisas muito bem, mas qual é o lado que te tira da zona de conforto hoje? Tem que ter um lado. Se ainda assim você falar para mim que não tenha, tá? Aí eu te encorajo a ir para um lado, né? Se você tiver a... Se você tiver ambição de se tornar um líder um dia, eu vou te recomendar qual lado que você tem que ir. Mas primeiro, eu falo para mim, você tem a ambição de se tornar um líder um dia, você se vê gerenciando pessoas, se tornando um diretor técnico, um executivo, né? Um vice-presidente, talvez, técnico, um dia. Você se vê isso ou você não gosta de gestão de pessoas, você gosta de estar ali com a mão na massa? Qual que é a tua visão disso? Excelente pergunta. Com essa tua visão aí, pode ser que resolva o nosso problema. Então, eu tenho um perfil muito mais técnico se a gente for por essa tua visão. Talvez eu seria uma... Até líder de equipe técnica, mas não muito além disso. E por que você acha que você não seria... Se você é líder de equipe técnica, por que você acha que você não seria muito... Por que você acha que não seria muito além disso? Porque eu tenho facilidade nas partes técnicas, de lidar com a equipe técnica, de conversar com os meus pares, de desenvolver um diálogo. Então, essa parte é mais tranquila para mim. Quando a gente vai para outros níveis que envolvem setores que fogem da minha linha de conhecimento, aí fica um pouquinho mais complicado. Legal, legal. Bacana, bacana demais. Então, nesse caso, a gente consegue dar uma afunelada. Nada que você não consiga desenvolver dos dois lados, tá bom? Eu acho assim, que talvez você seja modesto hoje, né? Por quê? Porque, para pensar comigo, Fernando, você dominando a parte técnica, você entender outras áreas, não é um big deal, tá? Não é um big deal. A parte técnica, normalmente, é um big deal maior, nesse caso aí. Mas, já que você me falou assim, olha, eu me sinto confortável mais na parte técnica, né? Eu acho que as duas funções, elas te atendem hoje, tá? Mas, se você for parar para ver, se você quiser continuar seguindo a carreira muito mais técnica, porque, naturalmente, um arquiteto cloud, ele vai acabar tendo que liderar, às vezes, pessoas que não são técnicas, tá? Numa mesa de discussão, sempre vai ter a pessoa que vai levantar um devaneio lá, um cara da área financeira, ele vai levantar um devaneio lá, falando, olha, não, mas o meu processo aqui de folha de pagamento, né? Ele é assim, assim, assado, não sei o quê. E aí, você vai acabar tendo que intervir naquilo ali para entender, né? um pouco mais. Se você não se vê fazendo isso, né? Então, provavelmente, a tua linha de atuação mais forte vai ser na parte mais hands-on ali, parte técnica, né? E aí, a gente vai, naturalmente, lá mais para o outro lado do SRE e do DevOps Engineer. Não que o arquiteto cloud não seja o caso, mas é aquilo que a gente acabou de falar, né? Se você fosse definir para qual lado você iria, você escolheria um deles, né? Então, eu acho que nesse momento talvez essa seja a melhor opção. Mas ainda assim, cara, eu recomendo que você faça uma experiência, né? De um dia ter ali o gostinho, né? De ter um desafio fora da tua zona de conforto, tá bom? Mesmo que você não se veja fazendo isso hoje, talvez, quando você começar a fazer, você vai tomar gosto, tá? E aí, você vai descobrir algo que você não sabia, né? Nesse momento, tá? De qualquer forma, para a gente concluir, né? Esse enigma aqui, essas áreas que a gente falou, elas estão relacionadas. Ou seja, normalmente, esses profissionais aqui, tanto o arquiteto cloud, o SRE, o DevOps, eles vão estar, eles vão fazer parte de projetos ali, e eles vão, naturalmente, algumas vezes, trabalhar juntos, né? É um perfil muito parecido. Alguns com particularidade, como a gente falou, outros com outras. Mas, ainda assim, eu vejo você, né? Nesses dois mundos aí, com tranquilidade, tá? E se você tiver que optar por um, obviamente, né? Você vai fazer a escolha que for melhor ali, para o teu momento, né? Sem, sem necessariamente ter que abandonar uma ou outra, tá bom? E, em termos de certificação, hoje você tem clareza já nas certificações que você pretende focar depois que você finalizar as básicas? Sim. Então, eu já tenho agora a DWS, a Azure. Semana que vem eu faço a CI, e depois fica para fazer a fundamental de GCP. Aí, depois disso, eu quero fazer as intermediárias de arquiteto, aí eu vou escolher duas clouds para fazer isso. E a ideia seria focar na parte de segurança depois. Em específico, de segurança. Que é onde eu tenho bastante know-how. Maravilha, maravilha. Excelente, excelente. Eu acho que faz todo sentido, cara. Eu acho que você focando nessa linha, eu não vou nem gastar mais saliva aqui, porque você foi, assim, acho que bem cirúrgico, mas você focando nessas duas linhas, né? Você tem, você vai ter conforto tranquilamente para atuar em qualquer um desses três mundos aqui que eu te falei, né? Então, eu acho que, eu acho que é basicamente isso, tá? Esses foram os insights aqui que eu tive. Fez sentido, Fernanda, até aqui, o que a gente está falando? Só para entender como é que a gente está indo. Totalmente. Maravilhoso. Então, vamos lá, cara. Eu estou aqui, né? Nessa posição para te ajudar ao máximo. Eu quero abrir esse momento aqui agora para você, né? Se você tem alguma pergunta específica que vai te ajudar, né? A tirar alguma dúvida. Eu sei que a gente já falou de bastante coisa aqui, talvez tenha esclarecido, né? Mas existe alguma outra dúvida que você ainda tenha, né? Com relação aos pontos que a gente conversou, até mesmo alguma dúvida de carreira técnica que você queira perguntar antes de a gente ir para a conclusão? Sim, sobre o que a gente falou de certificação, como eu te falei, eu tenho a ideia de fazer especialização em níveis de certificação em duas clouds. Eu quero saber se a tua opinião, se esse é um caminho válido ou fazer uma ou fazer mais. Qual é a tua opinião? Não, eu acho extremamente válido, tá? Eu acho que você está seguindo o caminho certo, é por isso que eu nem intervi. Normalmente as pessoas têm dúvida, né? De qual delas, de como é que elas vão seguir depois das fundamentais, tá? E a única recomendação que eu te dou é o seguinte, cria um plano e fala assim, olha só, eu estou aqui na casão hoje, né? Mas daqui a um tempo, né? Se a casão continuar e ela quiser migrar, né? Você pode continuar. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas eu quero que você crie um plano para você imaginar, né? O que você quer fazer da sua carreira no próximo ano, tá bom? Porque você com esse perfil aqui, tá? É questão, assim, de você querer que as oportunidades vão chover, né? No seu quintal. Mas o que você tem que criar é o seguinte, né? Você tem que observar e falar assim, olha, eu quero um dia poder ter a oportunidade de trabalhar talvez talvez em um grande em um grande provedor de cloud. Eu quero um dia talvez querer ter uma oportunidade de trabalhar na AWS ou na Azure ou na Google Cloud ou na OCI, né? O que eu estou te falando isso? Porque quando lá atrás, quando eu tinha o objetivo de trabalhar na Oracle, lá atrás, lá no início da minha carreira mesmo, eu falei, não, um dia, né? Eu tinha background forte de banco de dados Oracle, eu falei, não, um dia eu quero trabalhar na Oracle. Eu vou trabalhar na Oracle, que é uma empresa interessante para eu atuar. Eu falei, ok, então eu vou investir o máximo possível na minha energia para tirar as certificações Oracle, né? E aí, a mesma coisa, você tem que meio que analisar aqui. Fala assim, olha, se você tem o sonho de trabalhar em uma big tech de cloud um dia, eu só recomendaria que você fizesse essa análise e investiria nas certificações que podem potencializar isso lá na frente. Entendeu? Se você falar assim, pô, um dia eu quero trabalhar na AWS. Cara, então investe na trilha de certificação da AWS. Um dia eu quero trabalhar na Google Cloud. Investe na trilha da Google Cloud. Ah, eu quero ir para a Oracle. Investe na Oracle. E assim sucessivamente. Entendeu? Por quê? Porque aí você vai ter uma munição de certificações ali ao teu dispor, e vão, sem dúvida nenhuma, te abrir portas maravilhosas em algum desses lugares. Eu estou te falando isso por quê? Porque o Wagner, o Wagner, ele focou em quê? Ele foi lá, tirou as certificações multi-cloud, daquele exemplo que eu te dei, ele tirou certificações multi-cloud e depois ele se aprofundou na Oracle Cloud. Conclusão, ele conseguiu uma vaga na Oracle Cloud. Entendeu? Então, é isso que você tem que ver. Desenha e vê. Cara, se eu quiser um dia entrar nessas big techs, foca nas certificações dessa tech. que eu acho que seria um grande move aí na sua carreira, sem dúvida nenhuma. Porque e estaria até alinhado com o teu sonho de carreira internacional, que poderia talvez até acelerar isso. Porque, como eu te falei, depois de um ano, você pode se aplicar para mudar para uma vaga aqui de fora. Entende? Então, esse seria o único conselho que eu te daria com relação à certificação. Para você não ficar fazendo muita certificação sem propósito, sem direção. entendeu? Pega, não, porra, pega qual que é a direção que eu quero tomar e aí foca nessa direção. Né? Ah, não quero já nenhuma dessas big techs. Aí, cara, pega pelo market share, olha as posições, né, do mercado, vê quais são que estão mais em evidência talvez na tua cidade hoje. Olha lá quais são as empresas que estão usando computação na nuvem que você iria um dia, né, caso a Kazan não mude para a nuvem, enfim. E aí, foca nisso, entendeu? Foca nisso porque eu acho que esse é o caminho. Para você não ficar gastando tempo fazendo certificação sem propósito, entendeu? Nunca vai ser demais, mas ela pode retardar aquilo que você quer. Se você criar uma estratégia, você consegue chegar mais rápido aonde você quer chegar, entendeu? Com certeza, investir em energia aonde realmente é o objetivo. Exato, exatamente, exatamente. investe lá, cara, e é sucesso, que aí você tem um foco direcionado naquilo ali, entendeu? Fechou. Beleza? Cara, então, esses foram os insights, né, eu queria te fazer algumas perguntas rápidas aqui, só para eu entender um pouquinho, né, mais sobre a sua experiência, assim, digamos assim, com o Bootcamp MultiCloud, né, porque eu gosto de sempre entender se os Bootcampers, né, estão tendo resultado, né, se eles estão conseguindo evoluir na sua carreira, né, com base naquilo que eles aprendem, né? Quando você estava lá, né, e tal, no Desafio MultiCloud, você entrou no Bootcamp MultiCloud, né, para ser aluno mesmo, o que você viu na The Cloud Bootcamp, no Bootcamp MultiCloud, que foi assim, meio que te levou a dar um voto de confiança, qual foi o estopinho ali? O que que te fez dar um voto de confiança e investir nisso para avançar? Então, até então, eu só tinha conhecimento em AWS, Jan, e eu compartilho a tua ideia de que, como eu te falei lá, aquela velha briga de qual a melhor linguagem de programação, qual a melhor ação operacional, não vale para também, para a Cloud. Cada Cloud tem o seu, o seu bom e o seu ruim e a gente tem que conhecer todas elas. E eu não tinha nenhum caminho para seguir, para conhecer cada uma delas. Aí, quando tu veio com a proposta de ensinar realmente MultiCloud, mostrar cada um dos ambientes, aquilo foi o que me chamou a atenção. Certo, entendi, bacana, bacana demais. E hoje, né, quando você, você ainda está na metade do programa ainda, né, obviamente, mas você já consegue enxergar algum resultado, alguma coisa que, depois que você começou o Bootcamp MultiCloud, já, pô, isso aqui abriu a minha mente, alguma coisa, você consegue ver algum valor na tua carreira desde o momento que você começou até aqui? Você ainda está na metade, né, mas você consegue ver isso, algum diferencial, algum valor agregado já? Com certeza, eu defendo todas as minhas ideias com o conhecimento que eu adquiri nos últimos dois meses lá dentro da empresa. Tanto que eu defendo, não, a gente não teria que ir para uma cloud só, a gente tem que, com o ambiente, explorar o que cada uma tem de melhor. Tanto que, por exemplo, quando a gente, a gente roda orco dentro de casa lá, né, quando a gente foi, foi ver as possibilidades de ir para a nuvem, a gente foi direto para o CI, né, nem foi ver outra, outra cloud. Quando eu migrei o meu AD lá para a nuvem, eu já fui para a Azure, já sabe aonde é o caminho correto de cada coisa. Cada um deles tem o seu nicho que atende, né, e a gente sempre vai procurar o melhor de cada um. Então, nesses, por mais que tenha aí dois, três meses que eu estou no multi-cloud, cara, abriu muito o cenário do que pode ser feito. Legal, entendi. Bacana demais. E, por fim aqui, né, que eu queria abrir, né, se você quiser, nesse momento, compartilhar alguma coisa, né, de forma geral, se você tem alguma consideração final, né, porque, por que eu estou falando isso, né, eu sempre abro, nesse momento aqui, né, para o Bootcamper, nesse momento que a gente vai concluir a mentoria, se você quiser compartilhar alguns sites, até mesmo as pessoas, né, que estão, às vezes, que eram o Fernando, talvez de três meses atrás, né, que estavam ali, né, tentando entender o que eles iam fazer, né, algum insight, porque essas pessoas podem estar perdidas, né, tentando encontrar alguma direção ali, qual seria a recomendação que você daria, né, para analista de infraestrutura como você, com foco em redes, que ainda está vagando pelo mundo e não sabe o que vai fazer? O que você falaria para esse cara? Com certeza, se ele não tomar o rumo em breve, ele vai ficar para trás. Não tem como não ser dessa forma. claro que aqui no Brasil as coisas demoram um pouco para acontecer, mas elas vão acontecer, né, a gente tem a infraestrutura que é cara no Brasil, as coisas são difíceis, mas à medida que o tempo vai passando, as coisas vão, que estão acontecendo fora do país, vão chegar aqui. Cedo ou tarde, o cara vai ter que ir atrás disso. E quanto antes ele for, mais fácil vai ser o processo. e mais chances de oportunidades ele vai ter. Exatamente, exatamente. Maravilha, Fernando, cara, muito bacana conversar com você. E eu queria agora saber, essa mentoria te ajudou, se você acha que gerou valor na sua carreira e abrir para considerações finais mesmo, se você tiver, se você tiver alguma consideração final, alguma coisa que você queira compartilhar, a gente encerrar esse momento aqui. Então, queria agradecer, por todo o apoio e por todo o conhecimento que tu passa para nós. Facilita bastante a nossa vida e que está, aqueles que estão conhecendo, aqueles que já tem um pouquinho de experiência em cloud, mas tudo que tu traz aqui sempre acaba adicionando mais um pouquinho de conhecimento e acaba refletindo no que a gente precisa. Que bacana, cara, que bacana. Obrigado pelo feedback, mais uma vez, parabéns por todo o seu empenho no Bootcamp. Vai para cima, em breve eu quero ver o seu case de sucesso aí. E obrigado mais uma vez pela presença aqui na Mentoria Multicloud. Obrigado a todos que estiverem assistindo, estiverem ouvindo o podcast. Vejo todos vocês num próximo episódio. Grande abraço e até a próxima. Valeu. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.